Crente talarico, de olho na mulher do irmão, crente talarico, não é de Deus não, crente talarico, não é de coração, crente talarico, de olho na mulher do irmão, crente talarico, não é de coração. dentro da igreja ele prega de patrão, relógio de ouro pirata, cabelo arrepiadão, aparelhinho nos dentes, ele paga de bonzão, tá de olho na mulher do irmão, crente talarico, com ele não tem perdão, se ele vê uma irmã bonita, de roupa apertada, ué novinha, ele fica doidão, ele fica doidão, dá oito pulos para a esquerda, nove para a direita, cambalhota helicóptero, britadeira bolão, ele já chama a irmã para o canto, tome-lhe revelação, primeiro ele fala palavras repetidas, que não tem um são, ele diz que a vitória está chegando, que aquilo que ela mais almeja, está se realizando, é, são palavras lógicas, revelações de picareta, palavras combinadas, talarico do cão, crente talarico, de olho na mulher do irmão, de olho na mulher do irmão, cuidado com o rufião, escondido dentro de uma igreja, ele só passa revelações, para mulheres bonitas, para mulheres bonitas, para mulher do cabelão, é, talarico do capeta, ele se faz de bom moço, se faz de vaso forte, ele diz, que é usado, que é usado, por tudo aquilo, que vem do sul, do oeste, do oeste, do norte, mas não vem dos céus, não vem de Deus, crente talarico, crente talarico, de olho na mulher do irmão, crente talarico, não é de coração, crente talarico, não é de Deus, não, ele fala que tem um são, que entra em mistério, escute meu amigo, falar de Deus, é sério, usar o nome de Deus, não tem perdão, não brinque com as pessoas, que estão precisando de Deus, seja um dos meus, se for para sair do mundão, está nos caminhos de Deus, não haja pior que um ateu, seja realmente de Deus, seja realmente de Deus, dentro da igreja, ele paga de patrão, ele fala que a vida dele é maravilhosa, mas não é não, crente talarico, de olho na mulher do irmão, crente talarico, não é de coração, crente talarico, de olho na mulher do irmão, crente talarico, não é de Deus, não, cuidado minha irmã, cuidado meu irmão, com crentes que não é de Deus, cuidado com a revelação e com a visão, cuidado, entregue a Deus, repreenda.